Esquece tudo o que conversamos porque eu não vou embora com você Eu não vou abrir mão de você Eu já te disse que todos os erros que nós cometemos tem consequências e agora você tem um filho Olha, eu prometo que eu vou falar com a Florencia e eu sei que ela vai entender Não adianta você falar mais nada porque diante dessas circunstâncias eu não quero passar a minha vida com você Mas por que não? Se você me ama Eu te amo mais do que a minha própria vida, Damião Mas você e eu nunca vamos poder ser felizes nunca É melhor que pelo menos você tente ser feliz com a Florencia e com o filho que ela vai te dar Não, 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 você não me entendeu Eu estou disposto a mandar a Florencia, a minha mãe e todos os outros pro inferno E o seu filho também? Você se atreveria a pedir pra Florencia tirá-lo? Porque se você fizer isso eu não te perdoo nunca Eu ainda não sei o que vou fazer, mas isso tem que ser solucionado de alguma maneira Elisa, você não entende o que é isso? O único que não entende nada aqui é você, Damião Será que você não entende que a morte do meu pai é consequência do que aconteceu há anos? E isso deixou-lhe mal a vida toda e querendo você ou não vai me deixar também É, eu sei que isso é uma coisa que nós dois sempre vamos ter que carregar Mas agora você está me pedindo pra gente cometer os mesmos erros que os nossos pais Eu não vou permitir que você abandone o seu filho Eu não posso deixar que a história se repita Só que isso não importa pra mim Eu já te disse que por você eu estou disposto a tudo Mas eu não Não, Damião Eu não tenho mais força pra fazer isso porque eu estou cansada Já chega, eu quero esquecer esse pesadelo de uma vez por todas Eu quero me livrar de você, da sua mãe, de todo mundo Eu quero viver em paz Elisa, Elisa, eu tenho certeza de que juntos nós vamos conseguir Não sai daqui, Damião Entende que tudo acabou entre nós dois Porque desta vez o obstáculo não é o seu filho, nem a sua mãe, sou eu mesma Adeus, Damião Que você seja muito feliz Filho O que houve? Falaram tão rápido que foi A gente não tinha nada pra dizer E agora a senhora pode ficar muito tranquila Porque finalmente o Damião entendeu que o lugar dele não é do meu lado Pois eu fico feliz por ele O que aconteceu, querida? O que aconteceu, Elisa? Eu pensei que embora com o Damião essa noite, está aqui chorando, me explica Não, eu não vou E muito menos com o Damião Olha, se for por minha causa, Elisa Se você mudou de ideia, não vou aceitar Você vai ficar melhor, querida Longe dos fantasmas dessa casa E principalmente longe da sua tia Carmen Pode ser Mas eu não vou agora Eu não vou com o Damião E por que não? Porque nós terminamos de novo Mas dessa vez é pra sempre Por que? Porque a Florencia está esperando um filho do Damião Eu não sabia que já estava em casa É Eu cheguei já faz tempo O que está fazendo aqui? Está com a cara Mais triste que eu já vi na vida O que houve, amor? Nada Não aconteceu nada Vai ver que eu vou te dar uma coisa que Vai te fazer feliz Eu tenho uma notícia E tenho certeza de que vai te encher de alegria Ah é? E qual é a notícia? Amor Eu estou grávida Vamos ter um filho Meu amor Amor, você está chorando Jamais pensei que essa notícia faria você chorar de emoção Desde quando você sabe? Fiquei sabendo essa tarde Fui pra capital bem cedo pra fazer o exame E pedi pra que enviasse pra cá A sua mãe me acompanhou E ficou com o exame Eu estou dizendo isso Porque eu sei que você vai querer ver Pra ter certeza Você acha que eu vou duvidar da sua palavra Depois da outra gravidez que você inventou? Aquilo foi um erro E eu jurei que eu não faria de novo Dessa vez eu acho que você não está mentindo Você é melhor do que ninguém E sabe que uma mentira assim É impossível de sustentar por muito tempo Agora eu não sei se você começou a chorar de emoção pela notícia Ou por causa de outra coisa A sua cara continua tão triste como antes E eu não entendo o porquê Aconteceu alguma coisa, meu amor? Não Nada Nada que seja importante Então por que não tenta sorrir um pouco? Você vai ter um filho, meu amor Nós vamos ter um filho Amor que vive, amor que ama Amor que age Amor que age Amor que age